Meu coração, caixinha preciosa de amor e de perdão Vovó de onde eu venho, vovó me disse que a vida só é verdade Se tu abre o coração de um jeito muito forte que ninguém brinca Mas não Não é? 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 A margem de nuvem branca num pau de praia verde E arrenda os teus cabelos na franja da minha rede E no canto da tua boca um beijo pra minha sede E a cachoeira da lua descendo pela parede Cantilha de espuma e vento num mar de maré vazia Não é? 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 Sua gata não te lê Até que durmas no cor Do teu moreno, morena Do teu moreno, morena Amém. 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 Amém.